A polícia encontrou mais de 300 quilos de cocaína no fundo falso de um caminhão na BR-070 em Várzea Grande ontem, segunda-feira, dia 6. O veículo estava sendo conduzido por um homem de 38 anos quando foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal. Ele tinha saído de Rondônia e tinha São Paulo como destino final. Durante conversa com o motorista, os policiais perceberam que ele estava bastante nervoso, dando respostas contraditórias aos questionamentos. A equipe ficou desconfiada da situação e optou por realizar uma busca minuciosa no veículo para ver se encontrava algum tipo de irregularidade. Os policiais conseguiram localizar no assoalho do semi-reboque um compartimento oculto onde havia 325 tabletes de pasta base de cocaína. O motorista foi preso por tráfico de drogas e disse que receberia dinheiro para realizar o transporte.